Não consegue conviver. Eu acho que toda pessoa deveria passar um período da vida sozinha. Período mesmo. Estou falando de dois, três anos. Você conseguiu se manter sozinha durante esse período? Pronto, agora você está pronto, pronta para conviver com alguém. Primeiro, você tem que conseguir lidar com você mesma, porque isso é complicado. Tem dia que a gente olha e fala, eu não quero nem olhar na minha cara hoje. Estou irritada, não quero olhar na minha cara. Isso é normal. Isso é normal, é. Mas são dias, não é um período. Você não pode, num total, dizer assim, nossa, eu sou muito difícil, eu acho que eu não dou certo com ninguém. Está errado o negócio aí. Não é assim. Se você pretende um dia ter uma pessoa, tem dias que a gente não está bem, mas você tem que, num total, falar, não, está tranquilo, eu consigo lidar comigo mesmo, eu sou legal, eu sou isso. Não sai do relacionamento entre outros. Eu sou legal, eu acho que vai dar certo. Eu acho que a pessoa tem que ter esse período de pausa para se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento hoje é fundamental. E hoje a internet está aí, cara, com, sabe, um leque para você pegar, estudar. As pessoas, às vezes, não querem estudar. E tem tudo hoje em dia. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se conhecer. Hoje você tem tudo na mão, né? Tem tudo na mão. Antigamente, a gente não tinha. Antigamente, tinha que ir na biblioteca, e quando você chegava na biblioteca, estava alugado. O livro que você queria estava alugado. Mas eu acho que, às vezes, isso traz uma dificuldade, porque antigamente existia isso, então você tinha que ter, além disso, você tinha que ter um interesse. Hoje em dia, você não precisa mais de nada. Está tudo muito fácil. E a facilidade traz o quê? Acomodação. Acomodação. É verdade. Isso é muito complicado. As pessoas não estão mais correndo atrás. Vamos supor, um casamento. A gente estava falando isso esses dias. A gente está junto há 17 anos, temos três filhos. É uma vida. Que bacana, 17 anos. É, a gente já passou. A gente já passou muita coisa e passa muita coisa até hoje. E cada dia é uma surpresa diferente. Às vezes, não, a gente já passou por uma... Acho que não. É um pepino maior que a gente fala assim, meu Deus, isso aí a gente nunca viu. Isso acontece. Mas, hoje em dia, a facilidade da internet é algo absurdo. Hoje em dia, ninguém quer mais lutar pelo relacionamento. Porque está tudo muito fácil. Muito fácil, é. Vamos supor, Rafael, ele tem nas redes dele um milhão e duzentos de... Mais ou menos. É, um milhão e duzentos de seguidoras. Desse um milhão e duzentos, nem cem mil é homem. Vamos botar um milhão e cem. É uma conta rápida, tá? E aí, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa, a gente se separa. Mano, pode botar aí, vamos botar por baixo quinhentas mulheres, quinhentas. Pode um milhão e duzentos, né? Botar por baixo quinhentas. Para ele pegar assim, ele escolher. Então, a cabeça, tanto de um homem quanto de uma mulher que tem, ah, não deu certo com esse. Puts, eu tenho um leque. Igual troca de roupa, né? Eu tenho um leque. Trocando de roupa aí. Só que não enxerga que ser humano é... Olha só. Cada ser humano... Não, ser humano é ser humano. Temos defeitos até diferentes, mas no final acaba que sempre vai ter um defeito que te incomoda mais e um te incomoda menos. São rótulos. só muda o CPF. Então, são rótulos. É tipo assim, mulher é tudo igual. Rótulo. Aí as mulheres, ah, homem é tudo igual também. Não tem atenção, não tem esses rótulos em mãe. Mãe não é chata? Pô, mãe é chata. Vó o quê? Vó mima. São rótulos. E homens e mulheres também têm rótulos. Com certeza. Só que você ainda encontra umas que ainda têm mais traumas do que as outras. Isso aí, rótulos piores. Que são mais gatilhados do que as outras. Aí a gente vai sair de um relacionamento que a gente está brigando por causa, sei lá, por causa desse copo. Putz, mas eu vou entrar num outro relacionamento com outro cara que em vez de brigar por causa do copo, ele quebra o copo. Aí, em vez da gente achar uma coisa melhor, de repente a gente acha uma coisa pior. Porque ele também vai ter defeito. Todo mundo tem defeito. Então, eu acho que é muito mais fácil você tentar consertar os defeitos com aquela pessoa que você está junto. Eu sempre falo isso. Muitas mulheres falam, Ivan, olha, aconteceu isso e isso. Meu marido, aconteceu isso e isso. Você acha que eu devo me separar? Não sei o quê. Eu falei assim, não. Calma. Conversa. Luta. Faz o teu impossível. Claro, até o momento que não tiver uma agressão, que não tiver uma coisa assim. Estou falando só a mesma palavra. Mostra para ele que isso está te ferindo, que isso está te machucando, que está doendo, que você está sofrendo, que você vai deixar de amá-lo, que você vai desistir do casamento de vocês. mostra para ele. Conversa. Tudo é a conversa. É muito mais fácil você lutar por uma pessoa que você já conhece há anos, sabe quem é, que não é agressivo, que não faz coisas ruins nesse sentido de piores, porque tudo é uma balança. E tentar consertar no que você, de repente, ingressar em outro que você não conhece, não sabe qual vai ser as consequências. Exato. Claro que tudo é uma balança. Se o cara não está metido com parada errada, coisa ruim, não agride e tal, se for coisas menos piores, o que a gente pega? Conversa. Tenta consertar. Não deu, não deu. Vida que segue, bola para frente. Mas hoje em dia as pessoas estão muito banais. Elas não estão mais ligando. Não, não deu certo. Uma discussãozinha. Não, beijo. Já chega. Ih, tem um monte por aí. Como é que é aquele negócio? Não sei o que, está igual biscoito. Sai um, vem 18. É isso aí. Está tudo muito fácil. Mas relacionamento não é fácil. A gente cansa de ouvir. A pista está salgada. Está? Está muito salgada. Hoje em dia é muito complicado você arrumar uma mulher de verdade quanto um homem de verdade. É muito difícil. É verdade. Está muito fácil para você pegar e ir para a cama. Está muito fácil para você ter um rolezinho. Está muito fácil para você dar uns beijos. Está muito fácil. Mas relacionamento está muito difícil. Por quê? Compromisso. O outro e o restante já está muito fácil. Compromisso. É muito engraçado falar sobre isso, né? Compromisso. Você vê hoje as mulheres... E comprometimento. O homem sempre foi estereotipado ser o cara canalha. Aí as mulheres escutaram e viveram tanto aquilo. Aí sai de um cara canalha e entra em outro canalha. Sai de um cara canalha e entra em outro canalha. Aí hoje em dia as mulheres começaram a entender como funciona o jogo. E com você também. E aí... E aqueles são canalha. Não é que mulher canalha não, pelo amor de Deus. Não, é. São todas. As mulheres hoje em dia não têm mais o mesmo... Muitas delas, né? Não têm mais o mesmo apego emocional como tinha antigamente. Porque elas vêm levando pancada a vida inteira até chegar aqui. Quando chega aqui, um cara hoje em dia de, sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos, vai querer pegar uma garota de 20. porque ela não tem a experiência. Aqui uma de 40 tem. Porque ele sabe que ele vai estar batendo bola com uma mulher do mesmo nível que ele. É. Ele vai querer o quê? Pegar a coitadinha que está começando na vida agora, aprendendo na vida agora. É o ensinado que ali eu deixo até aprender. É o ensinado, o treinado, o jeito... E aí é uma das sequências que muitos... É, e são vários, são vários. E os famosinhos estão falando agora, né? Que é muito mais fácil você ficar com a Marilão mais nova.